Como limpar a sua sessão A medida que você for gravando e trabalhando Se você clicar nessa setinha aqui Você vai ver que você tem Vários clipes Mas que você está usando apenas dois Se você selecionar esses dois Você vai ver que é apenas eles Que estão sendo usados Todo esse resto você pode apagar Como eu faço para selecionar apenas o que eu não estou usando Você clica nessa setinha aqui em cima E você vem em Select E vai aqui Unised Que é para selecionar apenas os que não estão sendo usados Ou apertar contra Shift U E aí você selecionou apenas os itens Que você não está utilizando Aí você vem aqui do lado direito Clica e coloca em Clear Que é limpar Ele vai perguntar se você só quer remover Ou se você quer deletar E como você quer limpar espaço Você vai clicar em Delete E é isso para confirmar E pronto Fez a sua limpeza E aí E aí